O Balanço Geral começa falando de uma ação integrada entre policiais da Bahia e aqui de Minas Gerais que resultou, essa ação resultou na prisão de um homem procurado pela polícia no estado da Bahia. Segundo as informações, ele é considerado o terceiro de ouro do baralho do crime na Bahia. Olha a expressão, terceiro de ouro do baralho do crime na Bahia. Quem vai falar sobre esse caso, essa ação e explicar o que significa essa expressão é ele, o formidável, o elegante, Miguel Brás. Bom dia para você. Ei Saulo, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Só para a gente explicar o que significa isso, de acordo com a polícia, A polícia é uma ferramenta que a Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia criou para divulgar imagens e detalhes dos criminosos mais procurados do estado. Pois bem, a gente vai falar sobre a prisão deste homem. Segundo a polícia, Eric Santana Mota é considerada uma das pessoas de altíssima periculosidade. E para tentar escapar da justiça, ele utilizava nome falso. Após a polícia receber informações sobre o esconderijo dele, os militares, os policiais, vistoriaram o local, monitoraram o esconderijo dele e ele acabou sendo preso ontem à noite dentro de um estabelecimento comercial. Pois bem, Saulo, de acordo com a polícia, o Eric, conhecido como Topa, apresentou o nome falso no momento da prisão, mas depois acabou revelando a verdadeira identidade. Ele é o líder de uma organização criminosa atuante em várias cidades da Bahia. Também, segundo a polícia, ele é responsável por vários homicídios e responde por vários crimes, com destaque para o tráfico de drogas. Eric também já foi alvo de várias operações. Em 2021, o criminoso passou a figurar como o 3 de ouro do baralho do crime. Como eu expliquei, é uma ferramenta criada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia para divulgar imagens dos indivíduos foragidos mais procurados do Estado. Portanto, a prisão do Topa ocorreu após a troca de informações entre as polícias civil e mineira. Portanto, ele foi preso ontem à noite em Santana do Manhoaçu, na zona da Mata Mineira. Agora, todas as providências serão tomadas pelas autoridades. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel Brás, pelas suas informações. Portanto, eu quero fazer uma correção aqui. Não é terceiro de ouro do baralho. Como o Miguel disse, 3 de ouro do baralho. Ou seja, segundo as investigações, segundo a polícia, o Eric Mota não era flor que se cheira. Não era flor que se cheira. A polícia conseguiu, então, prender esse homem apontado pela polícia, pelas investigações, como um homem, como sendo um dos homens mais perigosos do Estado da Bahia. Ele que atuava na capital Salvador e também na cidade baiana de Itaberaba. Mais uma ação da polícia aí, tirando essas pessoas que deveriam estar atrás das grades e que, por um motivo ou outro, conseguiram escapar provisoriamente da lei e agora voltou para o lugar de onde não deveria ter saído. E agora voltou para o lugar de onde não deveria ter saído.